Oi gente, oi! Vocês já devem estar notando que o Caio também não só faz vídeo, não só trabalha no restaurante, como também faz aqui o jardim, né? Ontem passei uma máquina e vocês veem que não tem mais flor, não tem mais nada aqui, essas flores brancas que se despediram, né? Passei uma máquina ontem ainda por cima, a Eiff também ajudou, fizemos um monte, faltam ainda umas coisas para deixar tudo de novo bonitinho, né? E claro, nós também trabalhamos em várias, como é que a gente diz, em vários cantos, né? E nós também queremos sempre de novo informá-los sobre, que nem agora, sobre sintomas inexplicáveis após, né? E todos viram as costas. Ninguém gosta de falar sobre isso, né? Enquanto nós aqui, nós procuramos tentar informar o máximo possível, a gente primeiro, né? E depois passar essas informações a vocês. E a gente também gostaria, logicamente, que vocês também passassem essas informações, avisassem, alertassem para outras pessoas. Isso seria uma boa ajuda que vocês poderiam dar para a gente, né? Porque esse é o nosso, o nosso, o nosso, é isso, na verdade, é o fundo do nosso trabalho. Que a gente, assim, faz, assim, tipo uma cadeia de informações, né? Levando de um para o outro. A gente vai se informando, vai juntando, vai passando para vocês. E pedindo a vocês também passarem adiante. Gente, sintomas inexplicáveis após, né? Relatórios de efeitos colaterais de longo prazo estão se acumulando no público. O fenômeno, o chamado fenômeno, fenômeno, né? Para o qual ainda não existem números cientificamente confiáveis, é conhecido como pós-síndrome. O Ministério Federal da Saúde, o Carte, o nosso Carte, né? Carl Lauterbach, anunciou na segunda-feira que iria investigar a questão. Agora, né? Agora ela não pode mais fazer de conta que não, né? Porque cada vez mais coisas aparecem, cada vez mais, de repente, está se discutindo. Mesmo as mídias não dando muito espaço, não, mas entre a população, né? E se sente, porque nós temos ainda canais diferentes, né? Sobre os quais a gente, né? Inclusive, também gostaria muito, mas muito mesmo, de vocês passarem lá no nosso canal, no Telegram. Muito importante, gente. Vocês também estarem lá presentes, porque lá eu apresento, passo muitas informações, muitos outros vídeos também, sempre de novo. Por favor, inscrevam-se. E o link embaixo desse vídeo, gente, tá? Por favor. Em seu tweet, o nosso querido ministro amado, o ministro Carl Lauterbach, fez referência a uma reportagem na revista de notícias Spiegel. Um dos jornais também, antigamente, mais lidos, hoje em dia, já perdeu bastante, né? Porque realmente, é, né? Mas a gente também vê e sempre olha também as notícias deles. Para também sempre, no meio, no meio, também sempre se encontram informações valiosas, né? A gente não deve ler tudo e acreditar em tudo, mas no meio, sempre assim, né? Normalmente são, assim, artigos bem pequenos, né? Mas nós olhamos, nós procuramos. O relatório descreve o destino de um funcionário administrativo do parlamento alemão que se queixa de formigamento em partes do seu corpo e domíncia. Mesmo meses após. Três dias mais tarde, em maio de 2021, começaram os efeitos, vamos dizer assim. Três dias após, né? Começaram os efeitos. O Jornal do Spiegel refere-se ao fórum da internet efeitos colaterais. E fala de dezenas de relatos de experiências similares. Distúrbios visuais, contrações musculares, problemas cardíacos e pulmonares, tonturas, etc, etc. Se a gente procura, a gente acha, gente. Os sintomas, sintomas do síndrome após, lembrava-se do síndrome após de meses após uma infecção. Então, ambos, tanto se você for na fila ou não for e fica infeccionado, ambos, pelo jeito, trazem as mesmas consequências. Podem trazer as mesmas consequências. Pois é. Então, me pergunto, para quê? No Hospital Universitário de Marburg, escreve o Jornal do Spiegel, já há uma hora de consulta para as pessoas afetadas. Esses são, na maioria, atenção agora, gente, jovens. Na maioria, mulheres. Relata o diretor da Clínica de Cardiologia, Bernhard Schleffer. Não está claro se os sintomas dos pacientes foram realmente desencadeados por... Entretanto, parece ser algo como uma doença do coração. Mas parece haver algo como uma reativação de doenças virais anteriores ou uma reação autoimune. E, nesse momento, gostaria de lembrar que eu falei ontem do Justin Bieber, né? E que... O rosto dele não podia mais mexer, ó, não pode mais mexer por enquanto. Talvez vocês ainda não viram. Assistem esse vídeo também, muito informativo, muito interessante. E... Nesse ali também, já que nós falamos aqui, parece haver algo como uma reativação de doenças virais anteriores ou uma reação autoimune. Coisas que todos nós, pelo jeito, nós temos dentro de nós, né? Como também se diz que cada um de nós tem o câncer dentro, mas o nosso sistema imunológico controla tudo. Né? Então, normalmente, a gente também... Talvez vocês também já perceberam quando a gente não está muito bem, está um pouco depressivo, tal, e... a gente facilmente pega uma gripezinha, uma tosse, etc, etc, né? Então, com certas ajudas, isso pode fazer com que o sistema imunológico vá para a água abaixo e, de repente, acontecem coisas que, assim, a gente não tinha em tal número. É bem isso, que, pelo jeito, muitas coisas indicam vem acontecer justamente agora, nesses últimos tempos. E por que será, gente? Por que será? Na Alemanha, o Instituto Paul Ehrlich, uma autoridade federal, gente, atenção, autoridade federal, é responsável pelo monitoramento da segurança das... O atual relatório de segurança de 31 de maio, relativamente novo, descreve os sintomas da síndrome após em 7 de cada 100 mil, relata o espírculo. Há uma sensação de entorpecimento ou formigamento. Em um número significativamente maior de pessoas, uma fádiga persistente. no fim de semana, cerca de 66,5 milhões de alemães, yes, gente, já, estavam totalmente protegidos. Ah, totalmente protegidos, quer dizer, né? Peace, gente, peace. Paz para todos nós. Pois é, totalmente protegidos. 64,5 milhões. Ah, yes. Ya. Ah, esse, esse é o nosso, esse é o meu povo, né? Já foram administradas mais de 180 milhões. Ah, que alegria para o setor farmacêutico. Ah, nossa, 180 milhões, né? Você falava que custava, sei lá, perto de 15, 20 euros ou dólares, né? Ah, imagina essa fortuna. E depois também aumentou o preço, né? Por causa da procura, né? Como sempre, né? De repente tem muita procura, aumenta o preço. E assim, adiante. A Stiko, tal organização, né? Que recomenda ou não recomenda, né? Diz que toda vez que a gente se encontra na fila, pode desencadear uma resposta imune indesejável. Tanto faz, né? Qual a gente toma, etc, etc. É, 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 sim, 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 é, 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 sim, sim, sim. Mas acontece, né? Que os outros, né? Foram ser desenvolvidos durante, né? Anos e anos, né? E, né? Você sabe. O que geralmente está faltando é uma relação, relação causal comprovada entre e os sintomas. Isso geralmente é relatado, mas não pode ser comprovado cientificamente sem margem para dúvidas, né? Então, ah, nós estamos sendo inseguros e aquilo que o Caio passa que de repente não é bem assim, né? Tem que ser comprovado cientificamente e até isso acontecer leva anos, né? Leva anos e enquanto isso nós estamos incentivando cada vez mais pessoas ou sempre de novo, né? Que eles encontrem, né? Aquela filhinha ali. Pois é, né? Em princípio, toda vez que a gente fica na fila, né? Qualquer, pode desencarnar ou intensificar respostas imunes indesejáveis. Disse o diretor do Instituto de Microbiologia Clínica Imunológica e membros da comissão e membro da comissão permanente de vacinação a chamada TICO. Christian Bogdan. O risco, entretanto, é baixo em comparação com possíveis reações adversas do sistema imunológico, no caso de uma infecção. O que é necessário é uma explicação e uma exclusão de outras causas. Isso é exatamente o que o ministro da saúde Lauterbach está defendendo agora. Ele diz nós recomendamos agir contra o bichinho e contra o após. O benefício excede o risco em cada faixa etária. No entanto, o após não é um assunto tabu e deve ser pesquisado e tratado. Então, vai acalmando de novo o povo, dizendo, ó gente, fiquem calmos, nós temos tudo sob controle, nós queremos fazer o bem para vocês e nós estamos fazendo o bem para vocês. Então, não se esquente, aquilo que vai aparecer no horizonte são apenas alguns e a solução é o melhor caminho. Então, fiquem sossegados aqui também no canal aqueles que aqueles que ainda mesmo com tudo que a gente vem sabendo, vai começando a saber, mesmo assim tem gente que não pode esperar a hora de novamente se encontrar na fila para tomar um shopping, para fazer um churrasco, para qualquer outra coisa, para bater um papo legal. Pois, gente, nós só podemos trazer as informações para vocês na esperança que cada vez mais a cuca de muitos comece a funcionar. Gente, forte abraço, mão no coração, até no próximo absurdo.